Vamos lá, essa que a gente vai levar agora, é de Falcão, mas já pra vocês, conferir que aqui no Nordeste, aqui em João Pessoa, a gente também tem samba, samba bom, samba de maldade. Olha, aqui tem sambista, tudo bom, meu Deus. Igreja, igual, samba de maldade. Negra, vela luz a minha boca, não estrague resistente E minha alegria copa, pois a alegria me corre nega É quando se abra uma roupa, na porta agora não me deixe negar Negra, vela luz a minha boca, não estrague resistente E minha alegria copa, pois a alegria me corre nega É quando se abra uma roupa, na porta agora não me deixe negar E troca Negra, me samba com meu cavaco nega, mochila no meu subaco nega Acariciando o peito, o que quer que eu tenha feito Para não te envelhecer Eu no campo desatento, não fiz nada de sofrer Foi culpa da madrugada, da roda do samba Eu já não tenho nada, não posso perder você Foi culpa da madrugada, da roda do samba Eu já não tenho nada, não posso perder você Negra, vela luz a minha boca, não estrague resistente E minha alegria copa, pois a alegria de pobre É quando se arranca a roupa, por favor não me deixe negar Negra, me samba com meu cavaco nega, mochila no meu subaco nega Acariciando o peito, o que quer que eu tenha feito Para não te envelhecer Eu ando, não desatento, não fiz pra que eu sofrer Foi culpa da madrugada, da roda do samba, vela Negra, eu já não tenho nada, não posso perder você Foi culpa da madrugada, da roda do samba, vela Negra, eu já não tenho nada, não posso perder você Eu posso, não posso perder você E minha alegria, eu já não tenho nada, não posso perder você Obrigada, gente! Obrigada, patrão!